É isso ai pessoal, sou o Júnior, instrutor de duplo aqui da Queda Livre Estamos aqui com o Roberto, e ai Roberto, beleza velho? Você está todo equipado ai, o que você vai fazer? Você vai se jogar de um avião velho? Coisa de louco, fala ai Pazzo É isso ai, veio saltar aqui na Queda Livre no Brasil Vamos nessa, vamos se jogar do avião, céu azul Yeah Treinado já sabe o que fazer né velho? Fora que eu bater no seu ombro, tap tap tap, abre o braço, já ia dar um tchau aqui ó Yeah Yeah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Gabriel É isso ai mano, estamos aqui Vamos aí, vamos aí Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É nóis.